Como se evangeliza? Para a igreja, o fundamento da vida é a missão de evangelizar, de anunciar a salvação trazida por Jesus. Pela missão porta-a-porta, pelas músicas, pelos retiros e celebrações, são diversos os modos de evangelizar, e a arte é um deles. Por isso, em 2012, uma obra muito especial foi inaugurada na Catedral, a Mesa da Palavra, o Ambão. Foi em 21 de outubro, e desde então, o Ambão tem sido lugar de anúncio e ao mesmo tempo expressado belas imagens com seus detalhes. Com paciência, após uma longa viagem, a artista e a obra se reencontraram para os detalhes finais. Das entranhas da terra, o mármore branco foi recebendo os instrumentos que fariam dele algo ainda mais belo. Assentado no lado esquerdo do altar da Catedral, o Ambão, junto com o altar, forma o centro da celebração litúrgica. No lado esquerdo, a árvore da vida, com sete galhos, cada um com sete frutos, representando a criação, dádiva divina que concedeu ainda sete dons do Espírito Santo. O número sete, que representa a plenitude na Bíblia, é também um número que representa a vida, que escorre nos rios, que são as raízes da árvore, e que se juntam com o chão da Catedral, distribuindo dons e vida por toda a Assembleia. As três Marias observam ainda atentas, anunciando com cada leitor e celebrante a mesma mensagem. Jesus está vivo, Ele é nossa alegria e salvação. Entre os dois símbolos, os dois momentos de retratados, de cima a baixo, uma abertura, uma fresta, uma rachadura que rompe o ambão. É o véu rasgado, é a força da vida rompendo a morte e emergindo. Com o mosaico, a rachadura forma momentos curiosos, morte e ressurreição, a Páscoa de cada domingo que celebramos em nosso batismo. A arte também traz lembranças, a família do artista e, claro, sua assinatura. A belíssima obra foi concebida num diálogo constante entre Dom Carlos e Eduardo Ferrari, de uma tradicional família de artistas italianos, que desde o século XVII, vem utilizando a arte para evangelizar. Abertura 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 Obrigado.